então aqui eu amarrei meu fio tá e agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo para não ficar assim essa coisa feia tá então vou fazer só ponto baixo então aqui onde eu amarrei meu fio eu faço um ponto baixo tá e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto então aqui ó olha só que no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo ok antes de começar a carreira do ponto fantasia vocês vão contar essa carreira aqui que acabamos de fazer do ponto baixo pra ver se está certinho tá bom então é o seguinte a primeira carreira do ponto fantasia eu vou fazer aqui três correntinhas tá eu vou no ponto seguinte aqui passa um ponto alto uma duas três correntinhas eu vou pular um dois três quatro aqui na quinto ponto vou fazer 23 pontos altos duas correntinhas eu venho aqui no ponto seguinte e faço mais três pontos altos tá aqui assim faço uma duas três correntinhas popular um dois três quatro aqui no quinto eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas polo um dois três quatro aqui no quinto eu vou repetir novamente três pontos altos duas correntinhas aqui no seguinte três pontos altos um dois três faço uma duas três correntinhas polo um dois três quatro quatro aqui no quinto um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa primeira carreira e aqui ele fica enroladinho tá conforme você vai fazendo ele vai pesando né então aqui ele vai ficar assim assentado depois é uma segunda carreira vou fazer uma duas três correntinhas ouvir aqui no ponto ao seguinte passo um ponto alto duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto faço uma duas três correntinhas aqui nesse espaço faço um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir aqui um ponto alto dois e três faço duas correntinhas aqui eu vou repetir meus dois pontos altos 1 e 2 então agora é só repetir né tudo que eu acabei de fazer aqui eu vou fazer novamente aqui tá duas correntinhas aqui eu vou repetir meu ponto alto aqui no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto faço duas correntinhas aqui eu vou repetir eu vou repetir o ponto alto aqui no seguinte ponto alto o ponto alto aqui no seguinte ponto alto faço duas correntes tinhas e aqui vou repetir meus dois pontos altos ok então é assim que vou seguir fazendo tá essa carreira então agora eu vou fazer a terceira carreira faça aqui as três correntinhas aqui eu faço meu ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma duas três correntinhas aqui onde tem o primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto 23 uma duas três correntinhas popular um ano seguinte e faço novamente meus três pontos altos então agora vou estar repetindo ao contrário tá passou uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar arremato faço uma correntinha vem aqui no ponto alto e vou repetir novamente dois pontos altos tá bom chegando aqui vou fazer uma duas três correntinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto alto um ponto alto faço uma duas correntinhas eu venho aqui onde tem três três pontos altos tá e aqui eu faço um ponto alto no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto faço uma duas três correntinhas correntinhas aqui eu tenho três correntinhas eu pulo um ou no seguinte e faço aqui três pontos altos uma duas três correntinhas eu venho aqui no ponto alto seguinte e vou repetir novamente aqui três pontos altos faço faço duas correntinhas vem aqui onde tem dois pontos altos e vou repetir tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira olha só então chegando aqui eu fiz as duas correntinhas vou aprender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo ok faço uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha eu venho aqui no primeiro ponto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte a mesma coisa e aqui no terceiro ponto a mesma coisa tá arremato faço uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço aqui um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas pulo um ponto como seguinte e vou repetir novamente ao contrário tá então aqui eu faço três pontos altos uma duas três correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto e faço aqui três pontos altos fechados juntos faço uma correntinha vem aqui no ponto alto faço um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá então olha só aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês essa primeira carreira tá é a carreira de base tá falar a verdade esse ponto é folha é composto apenas de duas carreiras tá então eu sempre vou repetir essas duas carreiras ok olha só duas carreiras tá então é o seguinte aqui pra completar uma folha tá quando eu fizer esta carreira aqui que eu acabei de fazer a folha fica completa então a seguir eu vou começar uma nova folha tá bom e assim por diante ok então aqui eu já fiz uma folha completa duas folhas completa tá assim vocês conseguem entender melhor né então aqui eu só vou seguir fazendo até chegar aqui o final então aqui eu vou repetir mais uma vez pra vocês esta carreira aqui é a carreira de base esse ponto fantasia composto de duas carreiras tá então aqui eu fiz os aumentos como eu fiz os aumentos a cada dois eu vou tampar aqui ó a cada dois ponto fantasia inteiro eu faço aqui com duas correntes é dois pontos altos desculpa dois pontos altos a cada dois né é motivos inteiros aqui eu acrescento um ponto alto tá então vou ficar com três pontos altos então eu faço uma folha duas folhas tá com três pontos altos a seguir eu faço mais dois desenhos e aqui eu tenho quatro pontos altos tá eu faço um ponto alto no ponto alto seguinte eu faço um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto e no seguinte mais um ponto alto ok então aqui mais dois desenhos eu faço com cinco pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo né cada vez que eu for completando o motivo inteiro tá eu aumento um ponto alto aqui ok deu pra entender então sobre a minha saia aqui né eu fiz na medida não é contando de 40 centímetros só que quando eu fiz essa primeira carreira do ponto baixo eu apertei um pouquinho tá então fiquei com 37 centímetros aqui ok então dá 78 de circunferência tá então aqui se você contar pelo quadril quem usa 78 centímetros ou um pouquinho menor essas saias vai servir tá então é daquele jeito que eu expliquei pra vocês né no vídeo número um né a primeira parte que vocês conta lá dez pontinhos mede para saber quantos centímetros você terá que fazer né com um múltiplo de 12 tá medindo lá o seu quadril para conseguir fazer tá bom então aqui eu fiquei com 37 centímetros assim ok e ficou assim a sainha o acabamento você pode fazer assim você não precisa de acabamento esse ponto tá ele termina assim ó nessa parte aqui ó na segunda carreira ok então olha só como ficou a sainha tá ficou bem bem bonitinho então dependendo do cumprimento que você quiser fazer é só fazer do jeito que eu passei pra você tá olha só bem bonitinho né ok olha só de pertinho como ficou os detalhes tá se você quiser fazer mais longo tá mais ou menos até que assim dá pra ficar como uma capinha né fica bem bonitinho bom eu gostei tá bem legal né então se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí